Compra roupa pra criançada aqui na Passa a Passa você faz a festa, viu? Porque é confecção, ó o barulhinho da máquina aqui do lado, né? E olha, tem preço bom, gente, a loja tá grande agora, vocês aumentaram bem, né? É bom, por que aumentou? Porque tá vendendo muito, muito mesmo, viu? Preço bom eles têm aqui pra você e muita variedade também. Tá conferindo aí, né, os modelinhos de roupas que eles têm? E agora a gente quer te dar preço, preço sim, porque é bom demais. Olha, aqui camiseta com botãozinho do lado vai sair por quanto? 1,60. 1,60, tá? Mangacuta, tem manguinha longa. PGG e GG. Olha que beleza, precinho bom pra você. Aqui o bode vai sair a quanto? Isso, 2,90. Tem botão aqui também, né? Tem manguinha longa longa. Joia, 2 e? 2,90. 2,90. Muitas cores também. Aqui o bode atualhado, é a calcinha e o bode. Vai sair a quanto? PNG e GG a 6,30. 6,30, gente. Forma de pagamento também vocês estão fazendo legal, né? Estão fazendo legal. Acima de 50 reais, 15,30. Acima de 100 reais, 15,30, 45. Olha, aqui, olha, com bordadinho e tudo, vai sair a quanto, macacão? Pão de malha, o macacão atualhado e o pijama do 2 ao 8. Pijama também. Pra abrir aqui embaixo, cheio de botão, super fácil, né? Muito bom. A confecção deles aqui, eles fazem com todo capricho. Aqui o que que é? Aqui é o macacão de plush a partir de 7,10. PMG e GG. PMG e GG, 7 e 10, né? Aqui, gente, olha, tem muitas outras coisas. Esse sapatinho, olha que coisa mais fofa. Você encontra tudo aqui. Cobertor, outras peças. Coleção verão também, pra quem vai viajar, eles já tem alguma coisa aí pra você te esperando. É muita variedade e é preço bom, porque é loja da fábrica. Eles estão aqui de segunda a sábado, das 9 às 17,30. No domingo, das 10 às 14, na rua Barra do Tibagi. Isso. 3, 7, 8, no bom retiro, o telefone qual é, Luísa? 2, 2, 2, 3, 1, 8, 0. Loja da fábrica, aproveita.